Por que é importante entender adequadamente a natureza do advento de Jesus? Deixe aí o seu comentário, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Que maravilha estar aqui mais uma vez para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, sexta-feira, é O Senhor é Salvação. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua Palavra e compreendermos aquilo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, verso 2 Nos dias do profeta Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, Deus prometeu ao seu povo remanescente a salvação da opressão, que era uma consequência da apostasia nacional. Essa profecia de esperança encontra seu cumprimento supremo em Jesus, cujo significado do nome é o Senhor é salvação. O capítulo 12 de Isaías é uma descrição da verdadeira paz que nós sentimos quando recebemos o perdão de Deus. Deus é a única força que temos para resistir o diabo e as suas tentações. Como é grande o nosso Deus? Quais grandes feitos ele tem realizado em nossa vida? Só conseguimos entender a profundidade da grandeza e do caráter do nosso Senhor Deus quando mergulhamos completamente no estudo de sua palavra, buscando em sua riqueza o conhecimento necessário para a nossa salvação. Convido você, nesta manhã, a saciar o seu espírito com essa profecia de Isaías sobre a sua vida, sobre cada um dos habitantes que irão de habitar a Nova Jerusalém. Ela nos lembra como um dia estaremos frente a frente com o próprio Deus e teremos o privilégio de contemplar a beleza da sua santidade. Ao mesmo tempo, também, nos lembra da importância do sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz para nos oferecer a salvação. O sacrifício de Jesus nos lembra também que a ira deste temível Deus Santo, para o qual é absolutamente impossível realizar qualquer feito errado, foi aplicada na cruz quando o seu filho foi feito maldição por nós. Perceba que a ira de Deus não só se desvia daquele que decide depositar sua confiança em Jesus Cristo, mas o próprio Deus, o único capaz de nos julgar justamente e julga as nossas transgressões e nos consola com o dom da salvação. Comentando sobre o sacrifício de Jesus, Ellen White, profetisa da Igreja Adventista do sétimo dia, diz o seguinte, Somente o Filho do homem deveria ser levantado, pois apenas uma natureza infinita poderia carregar-se do processo redentivo. Cristo aceitou conectar-se aos desleais e pecadores e participar da natureza do homem, a dar seu próprio sangue e dar a si mesmo como oferta pelo pecado. A esperança deveria ser estendida à humanidade caída. The Things of the Times, 5 de março de 1896. Como é bom ter esse tipo de conhecimento, não é verdade? Por isso, Jesus é a nossa salvação. Ele assumiu o compromisso de pagar o preço pela nossa redenção com o seu próprio sangue. Que o Eterno Deus se manifeste em sua vida no dia de hoje com o dom da salvação, que é Cristo Jesus. Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da Palavra de Deus e tenha uma sexta-feira abençoada. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer pela salvação que o Senhor nos ofereceu na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus possa se manifestar em nossa vida hoje com esse dom precioso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Maranata!